Boa noite, o Supremo Tribunal Federal mantém a obrigação de planos de saúde ressarcer em SUS por tratamentos de pacientes na rede pública. A ação direta de inconstitucionalidade questiona itens da lei 6.756 de 1998 sobre os planos de saúde. Um deles é o artigo 32, que prevê o ressarcimento dos planos de saúde ao SUS. Na prática, se o paciente que tem plano for a um hospital público, a operadora do plano deve pagar ao Sistema Único de Saúde toda despesa. Para a Confederação Nacional de Saúde que entrou com a ação, a lei deve ser declarada inconstitucional. O relator ministro Marco Aurélio considera o ressarcimento constitucional e, nesse artigo, votou pela improcedência da ação. A escolha do agente privado de atuar na prestação de relevantes serviços à saúde de forma concorrente com o Estado pressupõe a responsabilidade de arcar integralmente com as obrigações assumidas. Os planos de saúde recebem pagamentos mensais dos segurados, mas os serviços continuam a ser fornecidos pelo Estado, sem contrapartida. Os demais ministros acompanharam o relator. Um dos argumentos da autora, não é, ministro? De que essas normas seriam excessivas e tornariam inviável o funcionamento do mercado de planos privados de assistência e saúde. Não procede porque, tantos anos depois, o que se constatou foi exatamente o incremento sensível destes planos a demonstrar que este, além de não ser um argumento jurídico determinante, não tinha procedência. O ministro Marco Aurélio entendeu que alguns dispositivos questionados ficaram prejudicados por causa de mudanças posteriores à lei e foi seguido pelos demais ministros. Mas outros artigos foram considerados constitucionais. Os ministros acompanharam o relator. Que sejam executados por terceiros, não só mediante a regulamentação do poder público, mas mediante a finalidade que a Constituição traz na proteção à saúde. Aqui me parece, como ressaltado pelo ministro relator, aqui me parece que, diferentemente de outros serviços em que a iniciativa privada pode prestá-los, aqui a questão da saúde, apesar de autorizado pela Constituição a iniciativa privada, não é um serviço a ser prestado tão somente visando o lucro. E aqui o que se busca é um tipo de disciplina e de adequação, fazendo esses devidos ajustes, uma vez que o sistema tem que ter também esse perfil complementar e que não pode haver, portanto, essa colisão. Os ministros também analisaram se os reajustes previstos na lei podem ser aplicados em contratos assinados antes dela. O relator considerou inconstitucional, porque não pode haver retroatividade. Para dar segurança jurídica e estabilidade às relações que derivam da vida concreta, o ato jurídico perfeito e o respeito no seu perfazimento, ainda que se trate de uma relação jurídica e trato sucessivo contínuo, há de ser seguramente observado. Contratos nada mais são do que a expressão de um ato jurídico perfeito. E a esse respeito, ainda que se discuta a questão em face dos diversos graus de retroatividade, o fato é que essa cláusula, ela incide sempre. E, portanto, é oponível, inteiramente oponível ao legislador, quando este, a pretexto de editar normas de ordem pública, busca, no fundo, estabelecer regras com projeção retroativa. A repórter Viviane Novaes tem outras informações sobre outro juramento realizado no STF. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, é um recurso extraordinário que discute um dos pontos que a gente mostrou aí na reportagem do julgamento em plenário. Se é constitucional ou não o ressarcimento ao SUS por atendimento a pacientes que têm planos de saúde. Quem entrou com esse recurso aqui no Supremo Tribunal Federal foi a Irmandade Hospital Nossa Senhora das Dores, de Ponte Nova, Minas Gerais. O relator ministro Gilmar Mendes entendeu que o ressarcimento é constitucional e negou o provimento ao recurso e aí todos os outros ministros concordaram com o relator e o recurso foi negado por unanimidade. Agora, é interessante, William, que nos tribunais do país, 1.294 processos aguardavam essa decisão que tem repercussão geral reconhecida. Ou seja, o SUS deve ser ressarcido pelas operadoras de planos de saúde que atenderam pacientes que têm planos particulares. William. Obrigado pelas informações, Viviane. Obrigado por assistir.